Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, fique à vontade para se inscrever, deixe seu like. Hoje eu vou falar sobre o consumo da captiva, consumo de combustível em trajeto urbano. Eu fiz um abastecimento semana passada, enchi o tanque. Talvez não vai ficar muito legível as informações aqui. 7 dias atrás enchi o tanque e o odômetro se encontrava no 89,900, eu marquei. Decorrido 7 dias, acabei de abastecer, está no 90,038. 7 dias, eu fiz a continha básica aqui, 90,038 menos 89,900. 138 quilômetros que eu rodei essa semana. Trajeto só urbano, trajeto urbano. 138 quilômetros, aqui eu enchi o tanque, o primeiro desarme da bomba, deu 25,9 litros de combustível. 25,9. 138 quilômetros dividido por 25,9, 5,3 km por litro. Ou seja, consome bastante. Esse modelo aqui é o 2.4, captiva 2.4, modelo Ecotec. Saliento que foi rodado todo esse percurso com o sistema Ecotec acionado. Aqui no câmbio tem essa tecla à direita. Segundo o fabricante, você apertando essa tecla vai acender ali do lado esquerdo, cor verde Eco, que vai economizar mais. Então, foi 5,3. No computador de bordo está dando um pouquinho mais, que é a média. Consumo, médio e combustível, 6,7. Mas no real, colocando na bomba do combustível, deu um pouquinho a menos. Então, só para você ter uma noção, existem outras informações aí no próprio YouTube de pessoas que falam que chega a dar 7, 8 km por litro no trecho urbano. Mas nesse caso aqui, está dando abaixo de 6. No meu primeiro vídeo aí, eu já falei que deu 6,3. Quando eu peguei essa captiva, eu fiz essa conta e abasteci. Na bomba estava dando 6,3. É a segunda vez que eu faço pela bomba, porque eu sempre fico olhando só o computador de bordo. E nesse caso aqui, a segunda vez que eu fiz, 7 dias transitando com ela em trechos urbanos. Então, peguei rodovia, andando na média de 19, 20 km por dia. Ela deu 5,3. Só para vocês terem uma ideia. Então, ela bebe bastante, porque é um veículo bem pesado, 185 cavalos. Se você gostou do vídeo aí, puder dar seu like, se quiser se inscrever. Sempre vou estar postando aí sobre carros, captiva, também tem um celta. E outros modelos que eu posso, às vezes, ter informações para ajudar a vocês. Um abraço.